Salve, salve meus amigos, bom dia ou boa tarde, boa noite, sim meus amigos, em alguns pontos Manchester City tem razão dessa briga aí com a Premier League, em alguns pontos eu acho que o City está com a razão e é por isso que eu sempre falo, quem me conhece há muito tempo sabe, eu sou contra essa merda desse fair play financeiro esse fair play financeiro não serve de nada, a verdade é essa, não serve de nada e outra coisa rapaziada, uma coisa que esse cara fala, e ele é torcedor do Manchester City uma coisa que ele fala é, essas regras APT, gente não tem nada a ver com 115 lá, 117 milhões de acusações é contra as regras APT, novamente o que são as regras APT, a Premier League magicamente quando o Newcastle é comprado pela Arábia Saudita, ela cria esse órgão, APT ela cria esse órgão, que é para fiscalizar os patrocínios dos mesmos donos ponto, só que eles criaram isso depois que o Newcastle foi comprado pela Arábia Saudita ué, isso é perseguição ou não? por quê? por isso que eu falo, deixa gastar, qual é o problema? aí o que acontece? a Premier League se perde no personagem, exatamente o que aconteceu, se perde no personagem cria umas regras que não são constitucional, lá vai ter mudança nessas regras APT aí ferra todo o negócio e fair play financeiro, esse fair play financeiro da Premier League não tá funcionando, brother é um fair play cheio de buraco que o Chelsea aproveitou é um fair play que você incentiva a vender jogadores da base e fair play é esse que você tem que vender jogador da base vocês viram o que o Newcastle fez? o que o Forrest fez? o que o Everton fez? o que o Chelsea fez? por que vocês acham que o United tava tão desesperado pra pegar uma grana alta no Greenwood, no McTominay? produtos da base por que será? você acha mesmo que é o certo fair play financeiro incentivar a você vender a sua base pra escapar dele? será que é certo? enfim, esse cara aqui ele faz alguns pontos bem interessantes eu vou traduzir para vocês em algumas coisas, algumas coisas eu não concordo ou poucas coisas aliás eu não concordo mas a maioria aqui eu concordo presta atenção ele fala fair play financeiro é pra manter a quadrilha ele fala eu não acho que fair play financeiro é uma coisa boa eu também não acho o pessoal ter essa ilusão que esse fair play financeiro é mágico essa merda não funciona pra nada só prejudica só ingessa só prejudica a liga eu achei que era uma coisa boa essa esse negócio de fair play financeiro parece que traz um conforto pro coração ai 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 é play financeiro que coisa boa e não é é isso que eu acho que é sobre fazer algo diferente do que é isso que é eu achei que era sobre controlar taxas de transferência e salários e dar as pessoas uma chance controlar valores e salários não tem nada a ver não é sobre isso, é sobre manter a quadrilha não é sobre isso, é sobre manter a quadrilha nós todos sabemos que o simon jordan foi um grande advogado para o financeiro fair play Ou, pelo menos eu diria, o conceito original Mas mesmo agora, ele vê Mesmo ele vê por que é Uma forma de manter o poder do cartel Claro que você vai ter como Arsene O movimento inglês estava querendo Regulamentar o futebol Tanto que isso foi tão Apressado, que o City tem Print do site da Premier League Com erros, tanto que Depois a Premier League foi lá e corrigiu Foi tão apressado, tão Louco, porque a Premier League Ela não quer perder o poder dela Tá vendo quem falou? Manter o poder da quadrilha Porque a Premier League Não quer perder o poder dela E ela tá tentando mandar o recado Mandar o recado Que ela consegue manter O controle da liga E tá usando o Manchester City na história Novamente Naquelas 115 acusações do City Tem coisa lá incongruente Tem lá, tem os erros Novamente, esse nível de 115 Ele é muito inflacionado Por um monte de besteira Mas ali tem 20 a 30 acusações Que realmente existe um mérito Tem erros do City Tem Mas não é pra isso tudo Que o pessoal fala E novamente Por que não fiscalizaram isso antes? Isso é coisa de 2013 14 Porque saiu Na época que o parlamento inglês Estava querendo regulamentar o futebol E por que esse processo Tão apressado? E por que essa ânsia de punir Everton Forest, Chelsea e papapá Por que essa ânsia? Porque eles querem mostrar que podem controlar a liga E outra coisa Criaram as regras APT E foi julgadas não constitucional Na época que o Newcastle é comprado pela Arábia Saudita Por que será? Hein? Então gente Qual é o objetivo disso aqui Qual é o objetivo disso aqui Por isso que eu falo Em certas coisas Vocês têm razão Por exemplo Que eu concordo Levar um jogozinho pra América Qual é o problema? FFP hasn't been brought in To save the so-called smaller clubs When does the Premier League Ever give a damn About smaller clubs Exatamente A fair play financeira Vem pra proteger os clubes pequenos A Premier League Não tá nem aí Pros clubes pequenos A verdade é essa Clubs And their finances When Did the Premier League Step in to stop Man United Buying the smaller clubs Best players Or The top club at the time Have they been stopped From buying the smaller clubs Best players They don't care about smaller clubs Exatamente Quando que a Premier League Parou o United De algum time grande De comprar os melhores jogadores Dos times pequenos Quando O clubes care about the cartel Richard Masters Care about Keeping the people That put him in power In a safe In a safe bubble That's what he cares about People say Oh no Oh no It's not to protect the cartel That's That's just city fans And Newcastle fans Talking the way they talk Because of Whatever reason Why are rules being brought out As a direct response Of Newcastle being taken over Porque as regras Foram colocadas Só porque O Newcastle foi comprado Ó Uma resposta direta Ele tem razão Ele tem um ponto If that's not to protect A cartel Ó Pra não proteger ali Entendeu? And before he's like Oh no It's not discrimination But let's see What Simon Borsen says About the rules being brought into play When Newcastle was taken over The one thing that is beyond doubt In terms of reading this decision Is that these rules were brought in Directly In relation to the Newcastle takeover Exatamente Os caras colocaram regras Por causa do Arábia Saudita e Newcastle Quando chegou Arábia Saudita Eu falei Brother Deixa eu gastar Deixa eu gastar Qual o problema? O Newcastle takeover Foi anunciado Algo 5 de outubro E within 5 dias Os outros clubes Estavam escrevendo Para os outros Para dizer We have to We have to Get some rules In place O Newcastle Foi comprado 5 de outubro 5 dias depois Os clubes Estavam se movimentando Para colocar regras Contra o Newcastle Brother Entendeu? Você está sendo Você está sendo Manipulado Cara So the Premier League clubs Probably Man United Liverpool Arsenal The same old Cartel members Wrote to Richard Masters And said We need to do something We need We need rules in place To stop Newcastle From spending Para justamente Parar a gastança Do Newcastle And you know What Richard Masters Done? Created rules Created Unlawful rules Cria Regras Não constitucionales Just to stop Newcastle From being able To spend money He's basically Gone like Well Ok We'll do this We'll put these Rules into play We don't even know If they're legal yet A gente nem sabe Se as regras São legais E vamos implementar As regras But It'll hold them off Until someone Challenges it That's the Premier League That's the corrupt Entity we are dealing with And they need to be stopped Regardless if it's Man City that stops them Or Man City That's challenging them The whole league Should be challenging them The whole league Should be challenging The Premier League But they won't Why? Because of the cartel Members And they've got the alliances They've got the clubs That align with them People need to wake up Before Before the Premier League Is being played In America Financial Eu não sou contra a Premier League Jogar na América não Acho um joguinho ou outro Não faz mal não É isso cara Existem algumas coisas Nesse processo Contra o City Que não faz sentido Brother Por isso que eu falo Gente Essa opinião minha Pra que esse negócio Deixa eu gastar Brother Ué Deixa eu gastar Literalmente Deixa eu gastar Gente De verdade Que senso de balança Esse que esse Fair Play Financeiro trouxe Eu tô vendo o Fair Play Financeiro prejudicar Muito mais os menores Villa Everton Forest Que prejudicar os grandes Ai aliás O Fair Play Financeiro Tá mordendo Muita bunda Dos times Que querem lutar Contra o City O Arsenal Não pode gastar Em um atacante Porque tava enrolado O Liverpool Não tem dinheiro A AFC não vai gastar E o United Não pode gastar Porque também Tá relacionado Com o Fair Play Financeiro Aliás Você pode criar Um argumento Que o Fair Play Financeiro Tá protegendo o City Então Por isso que em alguns pontos Eu acho que o City Tem certa razão Simplesmente por causa disso Porque existe Um grupo ali Que tá tentando Ditar o rumo da liga Prejudicar X e Y Isso não é certo Simplesmente não é certo E essas regras APT Pra fiscalizar Patrocínio Gente Pelo amor de Deus Da onde isso faz sentido Você escolhe Você quer viver Num mundo de fantasia É Vamos ferrar o City A qualquer preço Vamos ferrar o City Fora de campo Porque a gente não dá Conta dentro de campo É esse mundo Que você quer viver E ganhar fora de campo Dos caras Sério isso Pra me ganhar do City Eu tenho que prejudicar Os caras fora de campo Eu pensava que futebol Era resolvido dentro de campo Eu falo Deixa gastar Eu adoraria ter visto Esse Newcastle aí Gastando o que pudesse gastar Deixa Qual o problema Qual o problema É a maior ilusão Esse negócio Os caras criaram Um negócio Pra prejudicar o Newcastle O cara acha Que realmente O fair play financeiro Protege alguma coisa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tamo junto Tchau Tchau